Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar conosco ligando para os nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora vamos conversar. Vamos falar de mudança? Está pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo o que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus. E projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você, com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados, com prazo de entrega de até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para a fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de nove às seis horas da tarde. E no sábado, de oito ao meio-dia. Vem para a Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista pelo 3645 5566. Amaral, é contigo. Muito bem. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 57 minutos. O que você vai ver agora na tela do programa da comunidade são cenas da intolerância, da agressividade, de um momento de fúria que, infelizmente, é derramado sobre uma pessoa que não tem noção nenhuma do que está fazendo. Uma cobradora de ônibus da linha 600, que opera o transporte coletivo aqui da capital amazonense, acaba agredindo de maneira cruel uma moradora de rua, espancando essa moradora de rua, essa pessoa que estava ali perambulando na rua. Não se tem informações exatas se ela é realmente moradora de rua, mas o que se tem de concreto é que sofre de distúrbios mentais. E essa pessoa, ela é jogada para fora do ônibus. São cenas fortes que você acompanha agora na tela do programa da comunidade. Coloca aí, diretor, na íntegra. E aí, não bate nela assim não. Não bate nela assim não. Não, mas não pode bater nela assim não. Pode bater nela assim. Fica claro. Aqui está clara a diferença entre essas pessoas. Está claro. Em nenhum momento essa mulher consegue ter razão, ela não consegue ter força, ela não consegue ter de maneira nenhuma argumento para se defender. Ela simplesmente é agredida pela cobradora, que em um momento de fúria bate violentamente com um guarda-chuva, escorraça a pobre da pessoa que tem realmente problemas mentais, joga para fora do ônibus e dá para perceber muito bem que essa pessoa não tem condições alguma de se defender. É por isso que a gente está mostrando. Esse vídeo teve repercussão nas redes sociais, ele foi compartilhado por milhares de pessoas aqui na cidade de Manaus e mostra o que acontece dentro de um ônibus do transporte coletivo quando as pessoas não são capazes de gerir um momento de conflito. Nós estamos falando de um ser humano. Isso aqui não é um animal. Isso aqui é uma pessoa que tem distúrbios mentais e que não pode ser tratada dessa maneira. Ela poderia inclusive ter morrido ao bater a cabeça como bateu em uma das cadeiras aqui do ônibus. Tem pessoa, dá para ouvir pelo som, tem gente dizendo assim, vou até transcrever aqui para você, tem gente falando o seguinte, não bate nela desse jeito. Mas vai bater de que jeito? Não é para bater em ninguém. Não bate nela assim, mas não é para bater de maneira nenhuma. Não existe isso. Se a pessoa, observe bem telespectador, eu não vou aqui crucificar a figura da cobradora de ônibus, porque se ela é mal preparada dessa maneira, existe uma falha em quem a admitiu para o cargo, que é um cargo que trabalha diretamente com pessoas. Então o gestor de RH é o primeiro. É o primeiro a errar no momento de contratar uma pessoa sem nenhuma capacidade para ter relação com pessoas dentro de um ônibus, por onde passam milhares de pessoas todos os dias. Já começa por aí. Agora o que eu falava diz respeito exatamente ao fato de que tem um ser humano ali dentro, tem uma pessoa ali dentro e que não interessa se é maluca, se é louca, se tem algum problema mental, deve ser tratado como tal. A atitude é que nós estamos questionando. E qual seria, portanto, Amaral, a atitude a ser tomada em um caso como esse? Se a pessoa estivesse causando algum transtorno dentro do ônibus, o motorista sabe disso. Se o cobrador viu, ele relata ao motorista, o motorista imediatamente dirige o ônibus dele para o posto policial mais próximo. E aí não tem justificativa. Porque só na capital amazonense a gente tem mais de 30 distritos policiais. Então pega a rota, é obrigado, ele tem por obrigação fazer isso. Desvia da rota, para no posto policial, tem alguém causando transtorno dentro do coletivo, ele avisa ali a quem é responsável, a pessoa entra, tira a pessoa que está causando transtorno, seja uma pessoa com problemas mentais ou não, está causando transtorno, faz isso e aí depois ele segue viagem. Esse é o procedimento. Marcia Lasmar. Eu estou aqui na dúvida, a louca é de amarelo? É de amarelo, a louca. Eu acho que a pior loucura é a loucura inesperada. É aquela loucura que vem daquela pessoa que tem a tranquilidade estampada nas suas ações, a tranquilidade estampada no seu rosto e do nada surta. Do nada agride uma pessoa que essa sim, a que está de roxo e azul, já tem o comportamento esperado. Segundo informações que nós apuramos, que a nossa produção apurou, não era a primeira vez que essa moradora de rua, que essa pessoa tinha entrado no ônibus e havia agido de forma não comedida, né? De forma a gritar, de repente, até pedir dinheiro dos outros, dos usuários do transporte público. Essa é de lilás. Agora, a inesperada ação é a de amarelo, que está agindo como se fosse uma louca. A gente traz aqui a situação e pensa agora qual é a nossa referência social. Qual é o entendimento que a gente tem de sanidade mental? Quem é que é insana nessa ação? Aquela pessoa que já tem um comportamento que todos já conhecem e, portanto, já é esperado? Ou aquela que estava ali sentada calmamente e do nada sai batendo com guarda-chuva em outro ser humano? Quem deu esse direito a essa cobradora? Quem foi que deu esse direito de agredir uma pessoa que tem notoriamente problemas mentais? Porque você vê que ela está amarrada com um pano ali e comumente se vê nua andando pela rua. Então a gente traz aqui essa discussão. Cadê a referência social que a gente tem e do que é sanidade mental? Segundo informações, não era a primeira vez que ela entrava, que essa senhora vestida de roxo, né? Que é a suposta, né? Que todo mundo disse que é a deficiente, a que tem problemas mentais. Não, mas é, né? Assim, pra ficar claro que o telespectador é... Ela tem. Mas eu digo assim, cadê a deficiência, a sanidade mental de quem tem a consciência de conduzir a ação de forma serena? Quem tinha ali a consciência era o cobrador ou a cobradora, no caso, e o motorista. E cadê o motorista nessa hora que não toma as rédeas da situação e não acaba com essa confusão? Quer dizer, a mulher sai do posto dela de cobradora, agride a outra e acha que está fazendo bonito. Minha gente, não existe nenhuma conduta que justificasse essa reação. Não tem conduta nenhuma. Existia uma série de outras alternativas, como o Amaral muito bem mencionou aqui, relatou aqui, que podia ser até chegar num atendimento médico. Ela está surtada. Todos os atendimentos de urgência e emergência do nosso estado, viu, Amaral? Tem, sabe, como conduzir uma pessoa com surto psicótico. Era essa a conduta. E não agredir e bater como se ela fosse normal e a doente mental fosse a outra senhora lá, Amaral. Eu fico imaginando dentro de casa. São 12 horas e 5 minutos. Tem telespectador na linha do programa agora. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Nazaré do Tão Credo. Ô, dona Nazaré, seja bem-vinda ao programa agora. É um prazer tê-la conosco para falar sobre esse tema. O que a senhora tem a dizer em relação a essas imagens que mostram aí a intolerância da cobradora? Essa cobradora é ignorante mesmo, com todo mundo. Tinha que mandar prender essa mulher. Uma vez eu peguei o ônibus dela, quase que eu estava nela. Muito bem. Obrigado pela sua participação aqui no programa agora. A senhora está aí, está relatando lá do Tancredo Neves, que é uma das áreas atendidas pelo ônibus da linha 600, que foi onde este caso acabou sendo registrado, onde alguém que estava ali dentro do ônibus fez a imagem do momento da agressão e compartilhou nas redes sociais. Este é um ônibus da linha 600 que sai da zona leste da capital, atravessa a cidade todinha até chegar ao terminal da matriz. Deixa eu explicar uma coisa para você. A SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, demitiu a cobradora, que ela trabalhava no regime para tirar a folga de outros cobradores. E aí ela acabou sendo demitida da empresa, Marcia Lasmar. Pois é, foi uma justa causa, com toda certeza, né? A SMTU entrou em contato com a empresa que ia contratar e acabou, e ela acabou sendo demitida. Não tinha outra conduta, Amaral, para tomar uma situação como essa. Não havia outra. A gente não esperava nada menos do que isso. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que você também deve receber vários contatos no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, de pessoas reclamando do atendimento. A gente já várias vezes discutiu aqui condutas de profissionais e sempre diz que existe profissionais ótimo, que veem a sua profissão como uma missão e profissionais que deixam a desejar. E infelizmente a gente recebe diuturnamente denúncias de cobradores e de motoristas que não atuam com a missão que tem de transportar as pessoas. A Simone, que é conhecida nossa, da época da caravana aí, que sempre está conosco nas nossas ações, relatou que a mãe dela praticamente foi jogada de dentro de um ônibus. Teve que ficar de cama, Amaral. Então isso a gente traz aqui como um alerta também, viu? Muito bem. São 12h07. A gente sempre dá espaço para todo mundo falar aqui no programa agora. Por isso que nós falamos que somos o programa da comunidade. Está a linha do programa da comunidade. Uma telespectadora que se diz amiga da cobradora que diz que ela não é assim. É uma amiga ou é um amigo, Dira? É um amigo da cobradora que diz que ela não tem esse tipo de comportamento. Então nós vamos conversar com esse amigo agora pelo telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você explicasse para a gente se realmente ela não tem esse tipo de comportamento, o que é que pode ter levado ela a tomar essa atitude? Meu colega, olha, até eu sendo profissional do transporte, sendo que sou motorista, eu sou mais e mais do que eu vi, entendeu? Porque eu conheço ela de vários anos e eu nunca vi esse ataque de loucura nela. E essa grisita mendiga que faz pé de dentro do ônibus, ela sempre está vivendo e tenta acontecer isso. Até eu fiquei agora mesmo, págino do que eu vi, entendeu? Então, tendo no transporte coletivo, o que ela fez é errado, entendeu? Com certeza. Eu estou mesmo pasmado pelo ato e a dignidade. Eu estou dignizado com ela mesmo, o que ela fez. Isso não é certo, entendeu? Muito bem. Eu espero que seja, dada as procedências, ela seja demitida, alguma coisa, porque eu estou indignado com ela mesmo, entendeu? Muito bem. Obrigado pela sua ligação e participação. A gente conversou agora há pouco com uma pessoa que não quis se identificar, mas é motorista do transporte coletivo, que se desconhecido da cobradora, que aparece aqui nas imagens, espancando um ser humano, né? A gente está falando aqui porque é um ser humano que está aqui apanhando. E o que é mais grave, é um ser humano que não tem a noção do que é certo e do que é errado. É uma pessoa que tem uma debilidade mental, que tem um problema, e que foge de casa, passa dias na rua, e que tem uma perturbação mental e que não pode ser tratado dessa maneira. Ninguém pode ser tratado dessa maneira, ainda mais neste caso, ainda mais neste caso que a gente percebe que existe uma vulnerabilidade muito grande. E aí a gente ouve o relato de um amigo dizendo que está surpreso ao ver uma atitude como essa. Tem telespectador na linha ainda, né, diretor? São 12 e 9, telespectador que conhece essa pessoa, que sofre de problemas mentais e que pode esclarecer de uma melhor maneira o que é que acontece, né, com essa senhora que aparece apanhando aqui. Obrigado pela sua audiência. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Caiu a ligação, diretor? Puxa vida, é uma pena. Se ligar de novo, o senhor coloca na linha aí. Marcelo Asmar. É muito difícil lidar com paciente psiquiátrico. A gente tem conhecimento aí de que o paciente psiquiátrico, ele tem que ter um cuidado redobrado, uma atenção redobrada e principalmente uma paciência redobrada. Eu acho que, eu não sei o que essa senhora estava fazendo dentro do ônibus, a que ponto que ela agiu e atuou para se chegar nessas condições e nesse resultado. Mas como você muito bem disse, como muito bem disse o telespectador que ligou para a gente aqui, que conhece essa cobradora, ela surtou. Ela teve um surto e acabou chegando a agredir essa paciente psiquiátrica aí, essa deficiente mental que chegou nesse momento. Agora, uma coisa que também chama a atenção da gente, é impressionante como ninguém vai lá tentar apartar, né? A gente não cobra isso das pessoas, acho que cada um tem que ter o seu comportamento. Mas ninguém chega ali e diz, chega, para com isso, vamos tentar conduzi-la, né? Tirá-la de dentro desse ônibus. O diretor está comunicando agora a gente aqui, dizendo que o nome da deficiente mental é Sandra do Coroado, é isso? Sandra do Coroado, porque deve ser o local onde ela sempre transita ali, né? Mas o nome dela é Sandra e ela não fala, ela não sabe se expressar. Então, é muito difícil a gente ver uma cena como essa sem chamar a atenção à paciência, sem questionar que a gente que está supostamente dentro da normalidade, porque todos nós temos um pouco de loucura, mas supostamente dentro da realidade, atuar com decência nesses momentos. Amaral. 12 e 11, o Jefferson está à linha do programa da comunidade, ele estava dentro do coletivo no momento em que tudo aconteceu. Alô, Jefferson, boa tarde para você. Como é que foi esse momento aí? Caiu a ligação do Jefferson no momento em que ele disse uma frase que reflete muito bem a indignação geral quando a gente observa essa imagem. Sabe o que me chama a atenção nessa imagem aqui? É no final do vídeo, olha. No final do vídeo, no momento em que a cobradora escurraça a pessoa de dentro do ônibus, essa senhora conhecida como Sandra do Coroado, o pessoal já conhece. Olha aí. Ela joga de volta ali a sombrinha, ela bate, mas depois ela joga para dentro do ônibus. Serve como se estivesse devolvendo, porque não é dela. Olha só. Ela vai jogar para dentro do ônibus a sombrinha. Pode soltar a imagem aí, Cristiano? Olha. Ela vai pegar e jogar lá para dentro. E aí vão fechar a porta e vão seguir viagem. Olha, pessoal, eu quero falar aqui no momento em que a gente relata isso, eu não estou mostrando esse vídeo para a gente ter mais audiência. Eu não estou mostrando esse vídeo aqui para expor a figura de uma pessoa que está sendo violentamente agredida. Eu também não estou mostrando esse vídeo aqui para que a gente tome como um exemplo negativo do que fazer, do que realizar numa situação como essa. Isso vem ao conhecimento público, principalmente porque nós temos uma função social. A televisão tem uma função social. E essa função a gente cumpre neste momento, chamando a atenção das pessoas de bem, das pessoas que ainda têm um pouco de equilíbrio, que são pacificadores para fazerem alguma coisa. A gente não pode conviver no meio de pessoas desorientadas. A gente não pode conviver no meio de pessoas explosivas que de uma hora para outra acabam causando uma cena como essa. Uma cena em que a gente lá... Eu fico muito triste, muito triste de ver um ser humano agindo dessa maneira com outro ser humano. Eu fico realmente muito triste. Tem muita gente ligando para o programa, Marcia Lasmar. As pessoas estão ligando, como o nosso diretor está informando aqui, reclamando também da ação dos passageiros. Infelizmente, eles viram aquela situação como uma pacificidade negativa. Você falou ainda há pouco que a gente tem que ter pacificidade. A gente tem que ter pacificidade, sim. Nós temos que ter uma ação pacífica diante de momentos tumultuados e conflituados. Mas, principalmente, nós não podemos ficar inertes diante de injustiças. A gente tem que tentar conciliar a paz com a ação. E chegar num momento como esse e defender a pessoa. Gente, ela é paciente, psiquiátrica, ela é doente. Ela precisava de ajuda e não de agressividade. Precisava de apaziguamento, de ser apartada dessa situação de conflito em que ela foi colocada e que essa cobradora colocou. E não simplesmente todo mundo olhar e deixar que a coisa acontecesse. Eu queria ver se fosse uma situação de um assalto ou coisa parecida. Que a pessoa foi desarmada e todo mundo não partia para cima e acabava batendo. Mas, como viu ali uma situação, ninguém tem ação para defender. Ninguém tem ação para separar o momento de conflito, tirar aquela pessoa que está sendo agredida, violentamente agredida. Você vê, Amaral, a Sandra do Coroado, que é a deficiente mental que foi identificada aqui, ela não tenta bater na cobradora. Ela tenta desarmar a cobradora. Ela tenta se defender. Ela tenta se defender. E tirar da mão da cobradora o guarda-chuva. Então, é uma situação que nos causa muita repulsa. É essa que é a palavra. É uma situação que nos causa muito trauma. E, principalmente, a gente chama a atenção para que o ser humano, para que o passageiro, não fique inerte diante de injustiças. Não fique pacífico diante de uma injustiça violenta. Você precisa ter pacificidade, sim. Mas uma pacificidade ativa, lutando pela justiça, independente da situação em que você se encontra. Amaral, quero lembrar a você que a cobradora foi demitida. Ela trabalhava como folguista na linha 600, que faz, mais uma vez, essa rota da Zona Leste até o centro da capital. Quero ainda agradecer a todos aqueles que ligaram ao longo desta edição, comentando, principalmente, este caso, que nos chama bastante a atenção. E que eu não posso terminar com ele sem antes comentar algo muito importante. Onde estão as secretarias envolvidas no cuidado com esse tipo de pessoa? Onde está a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que deveria trabalhar para retirar essas pessoas das ruas, fazer um levantamento social e as levá-las onde elas deveriam estar, que é recebendo um tratamento humano e digno. Está aumentando todos os dias o número de pessoas de rua, pessoas em situação de risco social, com algum problema mental nas ruas de Manaus, sem nenhum tipo de assistência, como se a sociedade não quisesse ter conhecimento disso. Mas tem, e infelizmente em um momento como esse, tem muita gente que passa por essa situação todos os dias. Neste caso aqui, neste caso em específico, tinha alguém filmando. Mas tem muitos outros casos em que não tem ninguém para registrar e que infelizmente acontece. A prova da incapacidade humana em gerir seus sentimentos. E principalmente, alguém que explodiu, que explodiu e colocou para fora aquilo que realmente sente em relação a pessoas que precisam da nossa ajuda e não da nossa violência. São 12h16. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações. Obrigado pela sua audiência. Obrigado. 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 Obrigado.